Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, estou de volta aqui no canal, trazendo vocês mais um vídeo até as 5 E galera, é o seguinte, dessa vez mais um glitch insano aqui pra vocês, tá certo? Cara, glitchzinho, maneiro hoje aqui Seguinte, vou ensinar vocês como pegarem o traje do novo modo adversário que a Hotstar liberou na última sexta-feira O modo madrugando, tá certo? E tem esse traje maneiro aqui, tá certo? E seguinte, pra me ajudar aqui, eu tô com um amigo, eu tô com o Diego Fala aí Diego, ele tá por chat, tá? Olá E como vai? Beleza, então galera, é o seguinte, é muito simples Você só vai precisar No G Você só vai precisar de um amigo, tá certo? Pra te ajudar aí pra chamar um serviço Porque o serviço, eu acho que é de dois players pra cima, tá certo? Então vamos lá, é bem simples É só você ir no menu de pausa GT Online Serviços Jogar serviços Criados pela Hotstar Modo adversário E só achar o modo adversário madrugando Eu acho que tem 6 madrugando É, tem 7 Mas tudo bem Todos eles são de dois players, tá certo? Eu vou chamar aqui Qualquer um, vou chamar o madrugando 3 E vou chamar o Diego aqui Pro serviço, tá certo? Lembrando, mano Esse traje não dá pra ser montado no modo livre, tá certo? Então é bem maneiro Então, esperar o Diego entrar aqui Beleza, ele entrou aqui o seguinte Depois que seu amigo entrou É só você dar um pronto para jogar Só continuar aí Que é sucesso Eu já tinha testado pra pegar o traje roxo Mas dessa vez eu vou pegar o traje laranja, tá certo? Eu tô aqui no time laranja Equipe laranja E bora lá pro serviço Seguinte, muito simples nessa parte, tá certo? A gente vai spawnar no Cargobob A coisa mais fácil do mundo agora É só você Seguinte, pegou aqui seu personagem Vem bem pra trás aqui, tá certo? Aqui perto do piloto Abre o menu de interação Vai em estilo Ações E passa 30 vezes para a direita Tá certo? 30 vezes para a direita Então vamos lá Eu vou dar uma acelerada nessa parte do vídeo Pra me contar e eu já volto Seguinte, acabei de passar aqui Agora é muito simples Se você estiver no Playstation 4 É só você suspender o aplicativo do GTA Ou indo no Youtube Ou no Netflix Mas quem tá do PC e Xbox One É só minimizar o jogo E esperar ser expulso aí Por inatividade, tá certo? Vou dar uma minimizada aqui no meu jogo Estão em 3, 2, 1 Se vocês não perceberam, tá certo? Então Agora o Diego Que é o meu amigo que tá aí Ele vai me avisar A hora que eu for expulso por inatividade Então vou dar uma acelerada nessa parte E assim que eu for expulso Eu já volto aí com vocês Então até já Bom galera, é o seguinte Voltei aqui Fui expulso por inatividade da sessão Agora é só você dar um continuar Para voltar para o modo livre Tá certo? Vou dar uma acelerada nessa parte Porque é enrolada essa parte Não é rápido Então dá aquela acelerada aí Assim que cai no modo livre Eu volto com vocês Então até já Bom, tô de volta aqui Seguinte como vocês viram Tô com o traje aqui já Tá certo? Cara Tá aí Glitzinho Muito fácil insano aí pra vocês Tá certo? Pode estar fazendo o jogo de vocês Como eu falei Esse traje aqui Não dá pra ser montado No modo livre É só exclusivo desse serviço Tá certo? Seguinte, eu sábado Se gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve Compartilha o vídeo com seus amigos E ativa o sininho de notificações Para não perder meus próximos vídeos Tá certo? Bom, tô ficando por aqui Até mais Falou, tchau Fui E até o próximo vídeo Fui